Olá pessoal, eu sou WWW, bem-vindos ao meu channel, vamos conversar logo com esse cantor traduzir 70 a música que eu vou cantar é de um cantor que provavelmente tinha lançado essa música em 2015 mas eu acho que só agora, mais ou menos esse ano, que o pessoal tá gostando de escutar essa música não sei se ele vai ler seu próximo álbum, vamos conversar logo que eu tô enrolando Você é pra mim, uma parte de mim é assim como a anatomia Você está me puxando, você está me puxando como se você fosse gravidade Sou notório por pensar que você é cheio de beleza em vez de oca A sobre seus lábios é difícil matar, espero como um corpo muito tão difícil de engolir Estou apaixonado por você, estou apaixonado por você, ou estou apaixonado pela sensação Tentando encontrar a verdade, tentando encontrar a verdade, às vezes o coração pode enganar Não sai da minha cabeça, preciso que você me salve, se estou delirando, talvez eu esteja louco Estou apaixonado por você, estou apaixonado pela sensação Você me dá tudo, qualquer coisa que eu poderia sonhar E pisando pelo céu que parece, pode ser que eu não saiba o que é bom pra mim Sou notório por pensar que você é cheio de beleza em vez de oca A sobre seus lábios é difícil matar, espero como uma pílula é tão difícil de engolir Estou apaixonado por você, estou apaixonado por você, ou estou apaixonado pela sensação Tentando encontrar a verdade, tentando encontrar a verdade, às vezes o coração pode enganar Não sai da minha cabeça, preciso que você me salve, se estou delirando, então talvez eu já não for apaixonado por você Estou apaixonado por você, ou estou apaixonado pela sensação Eu estou afundando mais e mais rápido, entre o seu desastre Desculpa se eu te fizer, desculpa se eu te fizesse sentir como se este mesmo não limite Estou apaixonado por você, estou apaixonado por você, ou estou apaixonado pela sensação Tentando encontrar a verdade, tentando encontrar a verdade, às vezes o coração pode enganar Não sai da minha cabeça, preciso que você me salve, se estou delirando, então talvez eu já não for apaixonado por você Estou apaixonado por você, ou estou apaixonado pela sensação Espero que vocês tenham gostado Nessa música eu deveria ter uma participação de alguém Pra cantar, na verdade uma parte feminina Pelo menos pra mim jogar no refrão Mas como eu não tenho, eu tenho que cantar sozinho mesmo E é isso aí Então eu vou ficando por aqui Mulher que assistiu esse vídeo, gostou? Beijo, para os que assistiram esse vídeo, gostou? Valeu Se vocês mataram a charada de quem eu cantei essa música Ótimo Mas se não, vai estar aqui embaixo Aqui na descrição a música original Pra vocês escutarem Pra vocês terem uma olhada Nos vemos no próximo vídeo Bye-bye